O Pontinha, o Boa Tarte e o Boa Noite. No Suricate Repórter de hoje abordaremos o tema sobre fisagem. Conversamos com ela, que já assustou mais de 450 mil crianças no Nordeste Brasileiro. O bibelo das escolas públicas, a loura do banheiro. Será que a loura do banheiro existe? Se você tem medo e teme, cuidado. Fortaleza, 7 de maio de 2015. Quando o cabeleira teve uma infeliz ideia. Oh my god, que boa ideia, eu já vou invocar a loura do banheiro. É bem complexo, é bem difícil de entender, mas eu vou explicar. Ai gente, assim né, dizem que eu morri na escola, que bababá, que a escola caiu, eu morri, eu fiquei vaga na escola, fiquei atormentada na banheira. E ele começou a enfocar a loura do banheiro. Assim gata, isso é verdade, mas a gente mudou, como eu sou presidente do sindicato das louras do banheiro, para facilitar o nosso cliente, o atendimento, né, quem quer ser assim, assustado, quem quer que a gente apareça. Assim gente, a gente tirou a questão de abrir a torneira três vezes, porque é conta de água, né, poupar racionamento. E a questão de ligar, é de ligar a luz três vezes, que além de poder queimar a sua luz, que tá cara, né, pode a conta de energia aumentar, então a gente tirou. Mas tem gente que faz de várias formas, tem gente que joga carne dentro da privada, eu acho super indico, gente, eu sou vegetariana, pá. Uma brincadeira pesada, que talvez ele fosse se arrepender no final. Oh my god, louro do banheiro, louro do banheiro, louro do banheiro. Perigo! Me envolcou, menina, essa viagem lá do além pra cá, bagunçou meu cabelo. E aí, gata, perigo, o que você quer? Oh my god! Não, gata, não me arrependo, até porque é meu trabalho, né, profissionalismo, gente. Profissionalismo. E é assim, gente, tem várias inimigas aí que querendo me derrubar, mas eu não vou sair do meu poder, eu vou assustar. Ah, e você que tá aí em casa, quiser me invocar, me invoca, que desgraça. Me invoca o aparelho, eu vou lhe botar pra correr, você nunca mais vai querer brincar. Não gosta de brincar com a sobração, menina, a gente tá quieto no nosso canto, você vai lá e invoca a gente. Ah, pra lá, desgraça. Ah, tenta, ô, banheiro serve pra cagar, né, pra arrumar a sobração. Não, desgraça. E estamos encerrando mais um suricate, repórter. A loura do banheiro está solta por aí. Muito cuidado na hora de cagar, miga. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia, bom dia.